O que é isso? Amigo, eu quase matei o cara atropelado Meu Deus do céu, mano Bora rachar, galera Aqui, ó, Vaginelson Motovlog Debaixando legal Aqui em Fortaleza Vamos seguir ali pra entregar uma pizza, galera Que hoje é dia de trabalho, hoje é dia de dureza, hoje é dia de sofrimento, tá ligado? Manda aqui, ó Eita, manda aquele grau Na motinha aqui, ó, vocês aí que seguem o canal, muito obrigado Muito obrigado a você que tá assistindo aí, Vaginelson Motovlog Eita, ai Ai, meu Deus Ai, minha perna Ai, eu tô bem Foi mal, galera, aconteceu Um pequeno previsto aqui, galera Pera aí, pô, tá de boa Vamos pegar a moto aqui, ó Meu Deus do céu, estraguei a ranhitude da moto Vou colocar aqui o capaço de novo Pera aí Vamos voltar, galera Voltando aqui A gravar Tive um pequeno acidente aqui no percurso de entregar a pizza aqui, clã E o posto ali entrou na frente Como eu tava dizendo, galera Vamos lutar aí pra ver se a gente troca essa titaninha 150 aqui E consegue aí evoluir pegando uma moto melhor Graças a Deus O canal tá crescendo bastante Estamos chegando aí a 145 inscritos No YouTube Assim que chegar mil inscritos Eu vou fazer um sorteio de um capacete, galera Pra vocês, beleza? Aqui no Vaginelso Motovlog Todo mundo segue lá Quem quiser seguir no Insta É Vaginelso Bonitão Segue lá no Insta Essa porra que tá Porra, galera Tá fudendo aqui meu rolê, velho Não tem como Não tem como, mano Não consigo entregar pizza aqui nessa porra não Acho que bugou Acho que bugou, galera Não sei o que tá acontecendo não, galera Vocês estão assistindo aí, ó Aqui na minha GoPro Deixa eu pegar minha mobilete no Essa porra não tá funcionando não, galera Acho que deu algum B.O. aqui Acho que deu algum problema aqui Vamos pegar outro trabalho, vai Vamos pegar outro trabalho aqui Pera aí Não, nem aqui não Nem aqui não Negócio, galera, ó Sente o rouco Sente o rouco da Filomena Eita porra Aqui é Filomena, caralho Ó, 150 motos de estrada Rebaixada Dois pistão Caralho, moleque A volta tá como? Monstro, fi Bora aí, galera Vou colocar um adesivo nessa caixa aqui, ó Do Vaginelso Motovlog Vamos voltar na prefeitura Que eu quero arrumar minha identidade Pera aí, deixa eu Deixa eu voltar na prefeitura Que eu quero arrumar minha identidade, galera Que eu tenho que arrumar minha identidade Porque minha identidade não tá certa não, tá ligado? Acho que é aqui, né, prefeitura Nem sei Vou lá só de cabeça Vamos voltar lá Frita, caralho Cabecinha de gelo Chama no grau Uh Aqui, ó Um drift Aí, arrombado, é da frente Bora lá, clã Botinha tá como? Tá fritando, velho Botinha tá fritando Vamos lá trocar a identidade Porque minha identidade não tá certa Acho que lá na prefeitura Eu consigo fazer outro RG Vamos voltar aqui Ih, chama no grau Caralho, que é nóis, galera Que isso, pô Motovlog tá como? Crescendo cada dia mais A galera aí tá se interessando Pelo Motovlog aí, ó Galera que tá chegando aí A Atalaia aí, ó Com certeza Galera da Mancha Azul Tá junto com nós Vaginel Super Eclito Rastro Tá como? Monstrão, pô Manda no grau Que isso, moleque Ai, ô Moleque manda muito Na moto, velho Vamos voltar ali na prefeitura, galera Às vezes a gente troca a nossa identidade Vamos pegar um serviço de quê, galera? De Uber? De que? De tá? Eita, porra Quase bati Vamos seguir aqui, ó Mano, eu tô achando Que eu vou tirar umas fotos Dessa, dessa Da Filomena Pra postar lá no Instagram, galera Na moral Aqui em Fortaleza Tá um dia bonito Eu acho que eu vou aproveitar Esse dia bonito Pra postar umas fotos Da Filomena lá É, filha da puta Na contramão, viado Eu tô na contramão Pera, pera, pera Foi mal aí, tiozão Eu tô na contramão Tô voltando Bora, moleque Caralho Vaginel Tá como? Mandando o grau Mano, o que que tá mandando eu ir aqui, mano? Eu acho que esse aqui tá errado, viado Será que eu marquei no lugar errado? Pera aí, galera Vamos encostar aqui rapidão A caveirinha foi arrumar um negócio Na carteira dele, galera Que ele não conseguiu tirar a carteira ontem, não Pera aí, galera Rapidinho que eu vou olhar aqui Que eu acho que eu marquei no lugar errado Eu acho que eu tô indo no lugar certo, não Prefeitura Oh, meu Deus do céu É difícil essa vida, viu, galera Vida de pobre Você sabe como é que é, né Não, é pior que eu marquei no lugar certo Ah, é pra trás aqui, ó Aê, agora nós vamos lá Vamos lá na prefeitura, galera Às vezes a gente arrumou uma região nova aí Que meu nome tá errado Meu pai foi registrar eu no cartório aqui Acho que ele registrou errado, tá ligado? Meu nome tá um nome todo doido, porra Que é Bahia, caralho Que é Bahia, porra Tá da frente aí, o arrombado Chegamos, chegamos, chegamos Posso estar a Filomena aqui no cantinho, galera? Vamos ali ver se a gente arrumou nosso RG, velho Que esse RG tá uma porra Porte de arma Não quero porte de arma, não, porra Quero arrumar um RG De aqui? De aqui? Aê, nova identidade Aê sim, porra Vamos lá, Vaginelson Oh, tá escrevendo errado Vaginelson Que? Não, 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 não Calma, 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 calma Fiz errado, fiz errado, fiz errado Fiz errado, calma Valor invado Ali, acho que era sobrenome primeiro Sobrenome Perry Clayton Nome Vaginelson Idade Vinte e nove Então, vamos ver Você não tem dinheiro suficiente Aaaaaaah Tá maluco, doido? Tá, tá, tá Pela da puta Sai da minha moto aí, o arrombado Tá doidão, é? Ninguém pega a Filomena não, seu otário Aaaaah Que isso? Ah, eu tô pegando fogo Não Aaaaah Ai, meu Deus Que porra é essa? O cara explodiu a minha A Filomena Que tudo culpa sua, seu arrombado lixo Tá maluco roubando moto aqui Não pode roubar moto aqui não, filho da puta Você não sabia não, seu otário Eu vou chamar a polícia Você tá fudido, viu? Você tá fudido Você tá fudido, seu filho de uma rapariga Ai, caralho Chamei os homens Os homens tá vindo Pera aí que você vai ver o seu arrombado Pera aí que você vai ver uma coisa Os homens tá vindo te pegar o seu lixo O seu merda Pera, não corre não, safado Volta aqui Meu Deus do céu Galera, o que aconteceu com a Filomena, velho Pude, eu vou ter que tirar foto Pra mandar pro seguro Se não o seguro não vai me dar outra, velho Que desgraçado, viu, mano Deixa eu tirar uma foto aqui, galera Pera aí É Onde que eu tenho aqui Negócio de tirar foto aqui Tem que tirar foto dessa moto aqui, mano Isso aqui é coisa errada Calma aí Meu Deus do céu, mano Que cara doente, velho Meu Deus do céu, mano Até Tem que tirar foto aqui, galera Da moto Pra mandar lá no seguro, porra Porque senão vai dar ruim Pera aí Calma aí Isso Mais uma aqui de cima Uma de cima Senão o seguro não paga não Pera aí Sai na frente aí, porra Oh É o Felipe Não é não Tem que tirar foto aqui, galera Pra mandar lá no seguro Pera aí Tem que pegar de baixo assim Pra poder mostrar o motor Mostrar aqui também A traseira aqui Porque senão o povo vai achar Que foi eu que fiz merda, entendeu Tem que tirar foto aqui Pra mandar lá, porra Lá na bagulho Pronto Tá bom Tá bom Aqui já esfilomena Adeus, filomena Pegar outro, né, galera Vamos pegar outro Deixa eu conferir se minha identidade Deu certo Deixa eu ver aqui, ó Identidade Minha identidade não deu certo não, mano Só que a identidade é antiga Ah, não tem dinheiro É verdade Eu tenho que sacar dinheiro Quanto será que é pra fazer, velho Deixa eu ver aqui Tem que ter um caixa aqui perto Pra nós poder sacar dinheiro Tem que sacar dinheiro Pra gente poder trocar a nossa identidade Pera aí Ah, meu Deus Tem algum caixa aqui perto? Tem não, velho Aí fodeu, negão Tem um caixa aqui em cima, ó Tem um caixa aqui em cima Beleza Agora eu vou pegar outra moto ali, galera Pra poder Pra poder lá pegar o dinheiro Pra voltar aqui Pra fazer a identidade nova Porque senão a gente vai ser preso pela polícia Vai dar merda que nem ontem O policial falou assim Eita, como é teu nome? Eu falei Vaginelson Então por que que na tua identidade Não tá escrito Vaginelson? Falei, porra, polícia Aí você complica, né? Irmão Vamos pegar aqui, ó Tua menina Bota o capachupis Vamos lá, irmão Vamos lá, galera Aqui é motovlog, porra Vamos lá buscar o dinheiro Pra fazer a carteira Que eu nem sei quanto que é Vou pegar mil Acho que mil dá Vou torar aqui na esquerda aqui Beleza Agora a gente torna aqui na direita aqui Beleza Tamo chavoso Tamo lá na chave Manda aquele grauzinho Uh É nóis Oh Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui Vamos sacar milinho Vamos pegar mil conto Que isso, eu tomei Ah, eu tomei uma multa, viado Puta que pariu, velho Porra, perdi dois mil dinheiro, velho Ai, fode, esse governo Esse governo da Dilma tá foda, viu, irmãos Governo da Dilma tá foda, irmãos Caralho Não vai sobrar dinheiro pra ir no cabaré, velho Desse jeito Desse jeito não sobra dinheiro pra ir no cabaré, não Porra Caralho, velho Meu Deus do céu Galera, vamos Vamos na maciota Vamos andar na maciota aqui dentro da cidade Aqui, porque o bagulho tá doido Eu tomei duas multas Duas Meu Deus do céu Acabei de perder mais dois mil contos Aí trolou Aí trolou que sabe Vamos na moral Vamos na moralzinha aqui dentro aqui da cidade A gente faz nossa identidade de boa Oh, tem que parar de tomar multa toda hora Eu ganho mil conto, perco dois mil Ganho mil, perco dois mil Ganho mil, perco dois mil Eita, essa cachorra aqui E aí, gatinha Quer dar uma volta na moto? Conta aí, porra Vai correr mesmo Ah, vai te tomar no cuitão, arrombada Porra, desumilde Que isso, meu irmão Maluco, ela tá com Porra, velho Bom, desumilde a mulher, mano Caralho, tá me tirando, porra Só porque eu não ia estar aqui na humildade Quando eu tiver de XJ, eu quero ver Quando eu tiver de XJ, eu quero ver Vou fazer interesseiro da XJ nessa porra aqui E aí, seus pau no cu Quem chegou no rolê aqui foi eu, caralho O que é? Vaginelson Não, não, não Sobrenão primeiro, né? Perry Clayton Vaginelson 29 Era só 100 conto, eu paguei Nossa, eu trouxe 1000, era só 100, velho Vou ver aqui a identidade Vaginelson Perry Clayton É nóis Galera, agora é o seguinte Galera, agora temos o nome Temos o nome, chamamos Vaginelson E agora tá na hora da gente fazer o quê? Comprar o pano Comprar o tecido chave que as novinhas gostam, beleza? Vou marcar ali, ó Comprar o tecido chave que as novinhas ficam loucas Marcar aqui, beleza, marcamos lá E bora lá comprar aquele pano, né? Ficar naquela beca suavidade do bagulho Que as novinhas, olha, fica como? Louca, filho As novinhas ficam em choque O bagulho fica melado, tá ligado? Vamos subir lá, vamos subir lá Comprar só coisa de qualidade Adidas, Nike, Shock Só o bagulho top Ei, não é contra a mão, hein, doido? Tá maluco? Vamos seguir lá Vamos seguir lá Seguem lá Comprar o pano bolado E a novinha fica melada É nóis Vamos lá, vamos seguir aqui Ei, ei, ei Travou Ai, meu Deus Que susto, porra Para de travar, filho da puta Travou, foi tudo essa porra Voltou Voltou, voltou Estamos vivão Estamos vivão Estamos vivão A loja de roupa é onde? É aqui, né? É aqui, né? Vamos encostar aqui, ó Mobilete Vamos encostar aqui a mobilete Mano, como é que eu tranco essa porra desse veículo aqui, velho? Portas É, todas as portas Voltar Como é que eu tranco esse carro aqui pra ninguém roubar, velho? Deixa eu descer aqui, ver se eu consigo trancar essa moto aqui pra... A necessidade tá virando uma porra É... Veículo Travar e destravar Pronto Rouba essa porra que eu quero ver os seus filhos da puta Traver a motoca Vamos aqui, galera Agora e vamos ficar como? Vamos ficar no estilo na estiga, né, velho? Aqui Ah, enfim Opa, primeiro Macho ou fêmea? Peraí, como assim macho ou fêmea? Eu não entendi Ah, tá E aqui, aqui, aqui Agora que é macho, né, porra? Tá me tirando Cabeça? Não Pone... Ih Não, careca não, pô Peraí, eu não entendi como é que mexe isso aqui, não Cabeça Camisa Ah, entendi, entendi, entendi Então aqui eu mexo na cabeça Aí que tem o componente Caralho, fi Bigodinho de entregador de pizza Claro, né, fi Chave? Como é que é? Porra, agora fiquei como? Hã? Fiquei como, fi O menino vai cagar o suco nesse bigode aqui, porra Essa menina falar que não gosta desse bigode aqui mentiu, porra Camisa é como? Ué, só tem essa? Ah, entendi Não gostei, não Porra Falar que não gostou do bigode mentiu, velho Na moral Não tô entendendo nada como é que troca a cor dessa Calça Calça tá como? Calça tá como? Ué, só tem duas, velho Não tem não Fica mais escura Não entendo nada, mas tá bom Viu? É só isso mesmo Tá bom Tamo como? Bonitão, fi Dá um liga nesse bigodinho De chavos Bigodinho como, fi Bolado Bigodinho do crime, fi Tô no Detran não, porra É, o cabaré é que perto do Detran, porra Ah, o galãozinho de gasolina Aí, do lado esquerdo do galãozinho de gasolina Tem uma casinha preta, porra É o cabaré, eu tô aqui, vem cá Eita, caralho, tem uma foto da mulher pelada aqui, mano Não posso mostrar isso não, galera Galera, eu vou mostrar a foto não Nem diante o vídeo Nossa, que carro doido Tem uma foto da mulher pelada aqui, doido Mano, tem um carro muito doido ali Eu vou ter que catar aquele carro ali, velho Não, eu vou ter que catar aquele carro lá, mano Eu acho que é NPC Eu acho que é NPC Se não for NPC, eu vou tentar roubar aquele Tô vendo ele ainda, tô vendo ele ainda Eu tô aqui, eu tô aqui na casa das primas aqui, doido Tô aqui na casa das primas aqui Mano, acabei de ver um carro top, mano Um carro top mesmo Até o som do carro é top Vem cá, mano, pra nós bater o lanche aqui, velho Tô indo, tô indo, tô indo Só deixa eu pegar o carro aqui Nossa, 10 churrasco é 200 reais Meu amigo, eu vou começar a vender churrasco Parou, parou, parou Ah, mano Será que eu tô aqui na casa das primas? Vou mandar aquele passo sensual, tá ligado? Nossa senhora Vai vendo o jeito que eu vou colar aí no Detran Você vai ver No cabaré Quero ver Cabarezinho Todo mundo vai Vai querer ficar comigo agora Tô aqui no cabaré Pra entrar aqui você vai me ver Esse aqui corre Já destruí Já ninguém vai querer ficar comigo Já destruí o meu carro ainda Tem que pegar a manha ainda dos Drift Chega aqui, chega aqui, mano Tô chegando Tô tentando achar Achei Achei tua bota aqui Achou? Entra aí que eu tô aqui Tô no clima aqui já, velho Gordinho, gordinho, gordão Vai, vende comida aí Claro então Tô comendo aqui Vende muitas coisas de comida aqui, inclusive Entra aqui, porra Aqui, olha Esse negócio veio ali, vende coisa de comer O que que é isso? Compre o gordo de comer ali, gordinho Compre ali Eu tô dançando, velho Você tá num clima tão solitário Que não tem nem música Não tem ninguém aqui, mano É porque as primas estão descansando, porra Come alguma coisa aí, vai, mano O que você achou do meu bigode? Você gostou? Do minha roupa nova? Pera aí, tipo Churrasco, velho 20 dólares o churrasco tá aqui, velho É Isso, tô vindo tiro, tô vindo tiro Comentou Comprar 5 churrascos Tá que eu tô aqui, meu irmão Eu vou encher a cara Foda-se Eu vou sair daqui mamado louco Ô, cabelo Aqui vende cachaça? Eu quero comprar cachaça Pera aí Donuts, velho Donuts, eu vou comprar 10 Donuts Eu quero dirigir essa moto Eu quero dirigir essa moto Fum bêbado, velho Donuts, eu vou comprar 10 Garrafa de água Vou comprar 10 também Quero sair daqui louco na farinha, velho Tá ligado? Tô jogando cerveja no chão Tô doido, velho Caralho Você tá doido, rapaz Olha aqui pra mim, rapaz Eu tô mamado Me ajuda, cabelo Tô bêbado, porra Bora lá, baraca Bora buscar o policial, velho Pera aí, pera aí Buscar os policial O que você quer com o policial? O que você quer com o policial? Por que buscar o policial? Olha o gordo, velho Calma aí, mano Deixa eu ver se eu compro uma cerveja aqui Pera aí É, é, é Trabalhar, mano Limonada? Vodka É isso mesmo que eu quero Vodka 30 pau Uma vodka Pra só 3 Que eu sou humilde Tem vodka aí? Tem Comprei aqui Vamos tomar Vamos virar Vamos virar umas vodka Ô, gordinho Vamos, vamos, vamos Pega a vodka aí Só uma só Não, uma não Vamos virar 3 3 3, mano Vai, ó 1 Opa É nóis Vou virar mais uma Vou virar outra Vai, uma Duas Ih, é nóis Moleque Que doido Pra mais? Não vai, só uma Ih, não deu nem efeito Vou beber mais Vou comprar mais Não fiquei do jeito que eu queria, não Ainda tô normal ainda, pô Nem isso é inadmissível Sai do cabaré normal É admissível Não, não, não Vou comprar 10 Não tem possível Como é que você vai sair de um cabaré Sóbrio Pelo amor de Deus, caveira Vamos chapar Eu já tô de boa, já Já tô de boa Só bebê 3, só Pera aí, pera aí então Deixa eu só tomar uma aqui Que eu vou com você Vambora, vambora, vambora Vambora buscar trabalho, barata Eu vou, porra Calma, eu vou Trabalhando bêbrio Eu ganho mais dinheiro Eu fico mais Eu fico mais Como é que fala Eu fico melhor pra dirigir, porra Ah, rapaz Eu já tô vazando Vambora Beleza, vai lá Que eu já tô indo Ai, eu desmanhei Meu Deus Eu acho que eu bebi muito Você acha ainda? Meu Deus Eu sabia que ia dar merda Olha isso Ai, chama o Samu Olha que situação Olha essa situação Olha isso Envergou tudo Tá na cultura perfeita Só vai encurrar a pontinha da barriga Me ajuda O que é isso? Tô passando mal no cabaré Olha isso Meu Não Acaba esse baraca, cara Eu Ah, mano Eu nem Ah